O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse nesta quinta-feira que aparentemente a Rússia sentiu que o mundo não aceitaria sua rejeição ao acordo para exportar grãos dos portos ucranianos do Mar Negro, que foi hoje prorrogado por um período de quatro meses e permite novas saídas de alimentos. Blinken ressaltou que a maioria dos líderes que participaram da reunião do G20 esta semana na ilha indonésia de Bali, enviou ao presidente Vladimir Putin uma mensagem clara de que ele deveria prorrogar a iniciativa de grãos do Mar Negro, cujo prazo venceria neste sábado. A Rússia ouviu a mensagem novamente e aparentemente sentiu que o mundo não aceitaria que Moscou rejeitasse o acordo, disse Blinken em entrevista coletiva em Bangkok antes da cúpula dos líderes do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que começa nesta sexta-feira na capital tailandesa. Após o acordo, seis navios deixaram hoje os portos ucranianos e reiniciaram o corredor que havia sido acordado entre Moscou e Kiev em julho e foi suspenso no último fim de semana pelo Kremlin. A princípio, o pacto expiraria em 19 de novembro. Por isso, a ONU e a Turquia, que fazem parte da coordenação e supervisão do acordo, mantiveram intensas negociações com a Rússia e a Ucrânia para estendê-lo. Apesar de saudar a decisão de Putin e o sucesso diplomático da ONU e da Turquia, Blinken denunciou que o presidente russo continua a ignorar os apelos globais para a desescalada do conflito na Ucrânia.